Gente, ó, novidade também que esse é o quadro Galva Visita, eu invado de surpresa, fala lá até baixo, vem comigo. Aqui é tudo ao vivo, surpresa mesmo, e toda vez que eu vier nesse quadro eu vou trazer uma outra surpresa que vocês vão ver nesse vídeo. Vem. Mas Galva, você não trouxe nenhuma fruta. Hã? Eu sou a fruta gogoia, meu amor. Gostou da surpresa? Amei, amor. Olha aqui, gente, eu gosto de vir de surpresa na casa das pessoas. Não esperava. Você fica bonita em casa assim sempre? Sim, amor. Eu tô téssimo, vou fazer o quê? Podemos entrar? Pode entrar agora. Gente, dá fruta. Vem, vamos, gente, aqui é tudo na surpresa, pode entrar. Estamos hoje recebendo aqui a nossa convidada do mês, a Jaqueline Jesus. Obrigada. Você quer se apresentar melhor? Eu gosto que a pessoa se apresente. Então, amores, eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Eu sou professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu leciono no campus Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. E o meu campus, ele é focado na área de Economia Criativa. Então, eu dou aula nos cursos de Moda, Design, Empreendedorismo. Nós temos um curso de Educação para a Diversidade. Eu sou pesquisadora, tenho vários livros sobre identidade social, movimentos sociais. Tô no movimento social já faz 21 anos, participei de várias entidades, de vários grupos de movimentos LGBTs, do movimento negro, do movimento de mulheres feministas. E eu sou candidata, atualmente, a deputada estadual pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadoras aqui do Estado do Rio de Janeiro. Olha aqui, gente, minha candidata. Ah! E aí, a gente tá aqui hoje pra bater um papo, pra conversar. Tem aqui, gente, eu trouxe uma surpresa, que a Jaqueline ainda não sabe. Um café da manhã muito especial, que é o quadro Café da Galba. Gente, olha o que apareceu aqui como um passo de mágica. Eu mesmo faço meu pão, sabia? Sim. Ah, que linda. Fermentação natural. Esse bolinho aqui é da minha bisavó mineira, que ela me ensinou. Eu sempre faço. Ou embalagem reciclável, né? É. Isso aqui é feito com zornal e papel crafts. Sim. Mas então, Jaqueline, como é pra você estar ocupando esses lugares acadêmicos, os lugares na mídia, as pessoas estão marginalizadas e muitas vezes na prostituição, né? Exato. Assim, a gente primeiro tem que ter consciência de que a gente tem que estar em todos os lugares, gente. Então, não naturalizar, que é natural, a gente, nós, como... Principalmente as mulheres trans, as travestis, não acha natural que a gente só trabalhe na prostituição, né? Ou que a gente, seja... a nossa população esteja, em maioria, em situação de rua. Isso não é natural. No momento, agora, temos vários candidatos. Tem alguma que já ganhou? Não, né? Nunca teve deputada trans. Teve. Nós tivemos a nossa primeira vereadora na história do Brasil, Cátia Tapeti. E eu não sei... Vereadoras, eu acho que temos outras também. Mas deputada estadual, não sei. Eu acho que não. E a gente está nessa concorrência, né? Pra deputada estadual. Temos aqui no Rio, temos algumas companheiras concorrendo. Temos companheiros concorrendo, né? Homens trans também. Deveria ter mais, mas... Inclusive, a gente está fazendo esse vídeo, gente, porque está na época de eleição. E aí, a gente fala muito das trans, a própria galera gay, né? Que fala, as trans finíssimas aqui. Tem sempre essa brincadeira. Então, vamos valorizar. Vocês gostam tanto das trans, né? Vocês gostam da linha da quebrada, vocês gostam dos memes das trans. Quem gosta, vota muito. E vota não pensando só, ah, vou votar porque é trans. Não, porque tem uma proposta, porque a gente traz um olhar diferente dos homens que já estão lá. Pra mostrar que não são só os homens brancos, cis, héteros, que podem decidir as questões e falar, representar todo mundo. As trans também podem representar. As trans negras, brancas, né? Os homens trans, né? As travestis todas. Nós podemos também representar você, representar a população. A gente não está aqui só pela gente. A gente está aqui por todo mundo, né? Porque, geralmente, quando a gente fala, as pessoas acham assim, ah, ela está falando só pelas trans. Não, eu estou falando por todo mundo. Por que que quando o homem branco, cis, hétero, bran, ele fala e todo mundo acha que ele está falando pelo planeta? Geralmente, está falando só dele, né? Ainda mais que vocês sabem que a maioria dos políticos lá nos parlamentos, eles são empresários, eles são fazendeiros, são pessoas com muito dinheiro. E a gente não tem o aqué, meu amor. Então, a gente depende do apoio. Eu até tenho, sabia, Jaque. Qual é? Minha avó era baronesa na França. Então, Jaque, fala da sua medalha. Em 2017, eu fui agraciada com essa medalha. E tem uma placa também, mas é enorme para mostrar aqui, que é a medalha Chiquinha Gonzaga. Ela é uma honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a mulheres com reconhecidas contribuições à sociedade. Ela lembra Chiquinha Gonzaga, nossa grande compositora brasileira, mulher negra, muita gente não sabe que ela era negra. E quem me concedeu a medalha, eu tenho uma honra de dizer, principalmente porque quem me concedeu foi a vereadora Marielle Franco, a nossa irmã, nossa companheira, foi executada esse ano, em 14 de março de 2018, e que nos deixou esse legado de luta. Eu estou nessa campanha também por Marielle, pela memória de Marielle. Marielle está presente. Marielle, todas as mulheres, todas as mulheres negras, todas as mulheres LGBTs assassinadas pelo feminicídio, pela violência do racismo, pelo extermínio, pelo feminicídio, pela transfobia, pela LGBTfobia. Então, a Marielle tem esse legado. Nós queremos dizer que não teremos só Marielle na Câmara, na Assembleia, no Congresso. Nós teremos muitas Marielles. Então, a minha gratidão é esse reconhecimento da minha trajetória, pela minha irmã, Marielle Franco, pela nossa companheira. E ela nos inspira, ela que nos faz seguir em frente na política, para fazer a diferença para a vida de todo mundo. Pelas mulheres cis, lésbicas, bis, trans, negras, brasileiras, nordestinas, vote PT, partidos das trans, cis e trans brasileiras. Jaqueline e Jesus. Oi, gente. Transformando a vida, amor. Vamos lá, fazer a diferença. Olha aqui o meu número. Aqui, ó, gente. A gente vê agora o momento deputados, né? Gostaram do nosso look aqui de... A gente pode ser deputados ou jornalistas, né? Exato. Apresentar o Jornal Nacional. Pode ser ambas, né? Sempre eu trago aqui, Jaque, é uma coisa que eu gosto de frases motivacionais, um pouco de poema que tem na minha mente. E eu vou falar hoje para você, meu acompanhador da internet. Se liga. Não consegui rimar. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Vamos na Jaque votar? Vamos em mulheres participar? A nossa Câmara vai representar o poder das brasileiras que vão votar. Hoje tivemos uma aulinha aqui com a Jaque, a nossa professora. Deu um monte de dicas. Sim. E vamos... Vamos transformar a vida, gente. Você tá com o Jaque? Eu tô, gente. Vamos aí. Ó.